Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo esse vídeo agora. Pessoal, hoje eu vou fazer a minha toalha de cozinha de mão, pessoal, pra limpar a mão. Eu já estou aqui com a minha toalha já feita a barrinha. Ela tá num tamanho de 50 por 79. O que que eu vou fazer? Eu peguei, gente, olha aí, eu peguei o meu tecido, tá vendo, meninas? E fiz esse modelo aqui, pessoal. Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei em cima do tecido, cortei e ele ficou assim, ó. Tá vendo, meninas? Olha lá, ó. Certinho aqui com o modelito aqui, ó. É o que eu vou colocar dos dois lados da toalha. Aí, depois de cortado, que eu já cortei os dois, tá vendo aí? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui em cima da minha toalha. Tá vendo? Primeiro, gente, eu vou levar ele lá na mesa, vou dobrar, vou passar os quatro cantos, tá vendo? E vou pregar em cima da barrinha da toalha, porque a toalha já veio com a barrinha, né? Um lado dela já veio com a barrinha. A toalha, gente, essa daqui é aquela toalha que eu fiz no primeiro vídeo aí. São três toalhas. Toalha nova, tá, pessoal? As meninas estavam falando pra mim aí, na aula tem que ser toalha nova, né? É, gente, toalha nova. Pode ser uma toalha de banho, vocês podem cortar ela em três. Essa daqui, ela é bem grande, ela deu pra mim fazer três toalhas, num tamanho maior ainda do que uma toalha de rosto. Ou podem ser uma toalha de rosto mesmo, tá, pessoal? Só que tem que ser nova. Aí, o que que você vai fazer do outro lado? A mesma coisa. Eu vou levar até a mesa, vou dobrar, vou passar os quatro cantos, vou alfinetar e vou costurar. Pronto, meninas. Eu já passei o meu tecido, já alfinetei os dois lados, tá alfinetado. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar, vou levar até a máquina e vou costurar. Pronto, meninas. Já bati a minha costura. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer duas corturinhas, tá, pessoal? Um pé de máquina. Agora, meninas, eu vou pegar uma tira de 29 centímetros por 8 de largura, vou dobrar ela bem no meio, tá vendo? Vou costurar aqui e vou deixar em cima aberto, pra mim poder virar essa tira. Olha aí, meninas. Como a minha toalha de mão é bem simplesinha, gente, eu não coloquei tira bordada nela, eu fiz esse pequeno lacinho. Só pra dar um detalhezinho a mais, pessoal, tá vendo? Eu vou colocar bem aqui, ó, no meio, onde ficou a divisão do enfeito aqui, eu vou pregar ela bem aqui com a máquina, ó. Eu vou pregar ela bem pregadinha, porque essa daqui é pra mim dar de presente, pra minha mãe. Aí lá, elas são acostumadas a lavar na máquina, pessoal. Aí eu pregando aqui, bem pregadinha, pode lavar na máquina tranquilo, que não vai sair. Então, vamos lá. Olha aí, pessoal. Eu coloquei o laço 1. Tá aí uma ideia boa pra vocês dar de presente no dia das mães. Essa vai pra cesta da minha mãe. E aí E aí E aí Amém. Amém.